Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Leon da Central e hoje nós vamos falar sobre grandes vazamentos que podem estar ocorrendo neste exato momento no Overwatch Então como vocês sabem, no último dia 30 do mês passado, a Blizzard acabou lançando o trailer do novo mapa, a Base Lunar Horizon Que saiu lá no Overwatch e já está disponível no RPT, que é o reino público de testes do Overwatch somente para PC Nós fomos lá, cobrimos, temos todas as falas de todos os heróis no telescópio do Winston Temos uma gameplay mostrando como funciona o mapa, temos diversos conteúdos sobre o novo mapa Então nós também fizemos o patch notes, as notas da atualização Dessa atualização que veio para o RPT, que inclui nerfs, buffs, mudanças na passiva do Reaper, mudança no Roadhog Então tem muita novidade, muito legal mesmo, é loucura o que eles mudaram já no RPT E você pode conferir aí o link checando a central que a gente já cobriu tudo isso, beleza? Mas o que acontece? Entre todas essas grandes notícias que vem sendo por aí A gente acabou deixando uma de lado, essa que não é mais certeza, essa que é só um rumor Mas que mesmo assim a gente quer estar trazendo para vocês que ainda não estão cientes E que notícia, que rumor é esse? É sobre a notícia sobre o Raymond Então para você que não sabe, Raymond é um dos macacos Era um dos gorilas, um dos chimpanzés Que estava com o Winston na Base Lunar Horizon Então o que acontece? Haviam diversos espécimes de macacos lá na Base Lunar Todos geneticamente modificados e melhorados cientificamente Junto com o Winston E o que acontece? Um desses macacos era o Raymond Então como a gente já sabe pelo trailer Teve uma revolta nessa base Os macacos começaram a quebrar tudo Foi uma verdadeira revolta dos macacos Bem no estilo planeta dos macacos mesmo Só que na Lua E o que acontece? O Winston acabou vindo para a Terra por foguete de alguma forma E quando a gente vai para a Base Lunar Horizon A gente pode ver no mapa Que tem uma pequena tela em alguns locais de computadores Que mostra o status dos espécimes Então ele mostra a localização Desses primatas que estão espalhados pela base E o que acontece? Ele indica que não foram encontrados dois espécimes Que foram o Winston e o Raymond Então o Winston a gente já sabe onde é que o Winston está O Winston está no Observatório Gibraltar A gente joga com o Winston no Overwatch Mas falta o Raymond O Raymond também sumiu E o que acontece? De acordo com o usuário do 4chan Que é anônimo O novo herói do Overwatch Vai sim ser o Raymond E ele vai estar disponível Olha só que loucura A partir do dia 6 de junho Ou seja, 3 dias Vai estar lançando o Raymond Com um novo curta de animação E um herói totalmente novo Olha só que loucura Então vamos analisar um pouco isso E vamos ver as provas Então se você joga em Horizon Você pode ver essas telas aqui Que estão aparecendo na sua tela Que mostra aí que o Raymond e o Winston Não foram encontrados No status dos espécimes E o que acontece? Se você for para essa sala Do lado da sala do telescópio Você pode ver algumas imagens travadas De algumas câmeras Então a gente supõe que um destes chimpanzés Seja o Raymond Mas o que acontece? Até agora são só especulações São só imagens que a gente está vendo E qual é a desse vazamento do 4chan? Então vamos dar uma olhada Nesse vazamento do 4chan 4chan que é um site americano Justamente focado nesses vazamentos E o usuário Que de acordo com a comunidade Também foi responsável Por outros vazamentos anteriores Oficiais de Overwatch Como o Overwatch Aniversário E o Overwatch Evento de Ano Novo Chinês Ele acabou trazendo Essas novas Essas novas vazamentos Diretamente da Blizzard E agora a gente vai estar acompanhando O post dele Então ele diz aqui Que o novo herói Vai ser um chimpanzé Com melhorias cibernéticas Obviamente ele está falando Do Raymond E de acordo com ele Este vai ser um suporte Este vai ser um herói de suporte Então de acordo com ele Suas habilidades incluem Colocar pontos âncoras Que se conectam E formam uma barreira Além disso Ele também vai colocar Um stun beacon Que é uma ferramenta Que vai estunar Vai paralisar os inimigos Como se fosse o flash Do Como se fosse o flash Do McCree Ou então A mina de armadilhas Do Junk Ratchet De acordo com ele Vai ser uma arma De stun Fora esta barreira A barreira Pode ser Desligada Se ela tomar muito dano Se ela levar muito dano Ela vai Ela vai cair Mas a menos que Um dos dois pontos De ancoragem Sejam destruídos Ela vai acabar voltando Então é uma barreira Que se regenera E se você não conseguir Destruir um dos dois pontos De ancoragem Ela vai voltar com o tempo Então é uma mecânica nova É uma mecânica diferente É só isso que ele disse Até agora do novo herói Ele não falou Como é que a arma primária É dele Não falou qual é a suprema dele Ele só sabe De acordo com esse usuário Que ele tem a habilidade De construir essas barreiras E colocar um stun beacon Para stunar os seus inimigos Fora isso Olha só que fantástico Ele disse Ele disse um pouco Do novo mapa Ele falou que o novo mapa É na colônia Lunar Horizon É um mapa de ataque Tem dois pontos Para você atacar Tem uma parte desse mapa Que é com gravidade reduzida Então isso tudo A gente já sabe Porque afinal A gente já jogou A gente já foi Lá no RP Então isso aqui não é novidade O que seria novidade Seria O Rayman Que a gente ainda não tem certeza E olha só Ele também falou Que vai ter um novo Curta animado Então de acordo com ele O novo curta animado Da Blizzard Vai ser mostrado Com o novo mapa E o novo herói Esse curta vai se passar Lá na colônia Lunar Horizon E vai ser narrado Durante flashbacks Pelo novo herói Então o novo herói Vai contar a sua história Mostrando alguns flashbacks Da sua vida Ele vai mostrar também O que aconteceu Na colônia Durante a revolta E como que o Winston Veio parar na Terra Então olha só que legal De acordo com ele A gente vai ter um novo herói Vai ter o lançamento oficial Do Horizon E a gente ainda Vai ter um novo curta Mostrando a história Deste novo herói O Rayman E a história De como o Winston Veio parar aqui Na Terra Então muito legal Fora isso Ele também disse Algumas novidades Que não tem muito a ver Com o Rayman E a base lunar Horizon Que ele diz aqui Que algumas novas skins Serão adicionadas Ao Loot Pool Que é As recompensas Do jogo As melhores skins A serem adicionadas Serão novas skins De astronautas Então vai ser basicamente Um novo evento Vai vir um novo herói O novo mapa O curta E skins De astronautas Então olha só que legal Mesmo que não seja real Cara Eu já Eu já fico ansioso Porque eu quero ver Os heróis Utilizando roupas De astronautas Já consigo imaginar Tracer Com o capacete Consigo imaginar May com isso Vai ficar muito legal Enfim Ele também diz Que novas linhas de voz Serão adicionadas E elas tem o tema Do espaço Então elas serão adicionadas Também As recompensas normais Do jogo E a Tracer Vai ganhar uma Linha de voz Que vai ser uma referência A série de games Portal Então se você nunca jogou Portal Você está perdendo Um dos maiores ícones Do mundo gamer Para o que você está fazendo agora Vai baixar a porta Vai comprar a porta E vai jogar Porque é um jogo fantástico E a Tracer Vai ter uma fala Que faz uma referência Muito legal A porta Então a gente não sabe Se isso tudo é verdade Mas cara Muito legal Só de saber Dessas coisas Fora isso Ele também disse Que os jogos Customizáveis Os custom games Terão também Mudanças na gravidade Você vai poder alterar isso Como a gente já sabe A gente checou as notas Da atualização E já sabemos disso Também não é novidade E olha só Ele também disse Que a história De origem da May Que é um trailer Curtinha Que os heróis tem Que a May Não recebeu ainda Ele disse que a May Ainda não recebeu Porque isso foi atrasado Para o novo herói O novo herói Chimpanzé Que a gente vai estar recebendo Em breve Que é o Raymond De acordo com ele Então isso foi todo o post dele Desse usuário Do 4chan Ele que já foi responsável Por alguns vazamentos Que se mostraram Verdadeiros No passado Então a gente pode estar esperando Que talvez Isso realmente seja Uma verdade Olha depois da Uriza Que ninguém estava esperando O lançamento dela Eu também não chego A achar que isso é impossível Mas realmente Eu acho que é muita novidade Para a Blizzard Trazer tudo de uma vez Tanto a Blizzard Que tanto demora Para trazer coisa de Overwatch Trazer novo mapa Depois de um novo evento De aniversário Que foi seguido Do novo evento Do Insurreição Que vai trazer um novo herói Caramba É muita coisa Em pouco tempo Na minha opinião Eu não sei se a Blizzard Vai tancar toda essa bola Mas eu espero que isso De fato aconteça Que ia ser muito legal Então a gente pode estar esperando De acordo com ele É dia 6 Então olha só Daqui a 3 dias Dia 6 de junho Que vai ser uma terça-feira A gente vai estar recebendo O novo herói Verdade ou mentira Fique de olho na central Porque se rolar A gente vai estar cobrindo Obviamente O lançamento disso E é claro Além do lançamento Para esse novo herói Também fique de olho na central Porque a gente vai estar cobrindo 3 Então a gente vai estar trazendo Vídeos de notícias A gente vai estar fazendo Transmissão E tradução Ao vivo Das conferências Diretamente dos Estados Unidos Então não perca Já se inscreve Clica no nosso sininho De notificações Para não perder Os nossos vídeos O mundo dos games Vai estar aqui Vai estar ao vivo Então não perca As nossas transmissões Da E3 Beleza? Enfim galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E eu também espero Que vocês tenham se divertido Com esses vídeos Mais recentes Da Colônia Horizon Beleza? Deixem aí nos comentários A sua opinião sobre isso Você acha que isso daí É real? Você acha que realmente De fato A Blizzard vai estar lançando O Raymond? Ou será que isso daí É só a história da carochinha? Eu quero saber a opinião De vocês Sobre este novo herói E o mais importante Você acha que esse herói Vai ser divertido? Você acha que esse herói Vai ser único? Vai ser especial? Eu quero a opinião De vocês sobre o Raymond Seja verdade Ou não Beleza? Enfim galera Não se esqueçam De checar também As nossas redes sociais De compartilhar Esse vídeo Com seus amigos E lembre-se também Que estamos no Facebook Twitter Discord Patreon E apoia-se Dá uma passada lá No nosso servidor Discord Que cara Tá bombando lá Fantástico Comunidade Incrível Beleza? Enfim galera Aqui foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua paciência Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia E uma boa suerte Nos campos de batalha A gente se vê Na Horizon